Pois é, eu tenho dois especialistas aqui do meu lado e no momento oportuno vão falar e matar a curiosidade então do Eduardo Elias, eu ia perguntar agora, mas é que a imagem do Eduardo Elias não me permite, porque neste momento começa a cerimônia e você acompanha aqui no Fox Sports com uma iluminação toda especial. Nós temos aí no centro do gramado o escudo da Chapecoense. Os três jogadores, Neto, Alan Ruschel e o Jackson Fulman e o nosso colega de imprensa, Rafael Renzel. Renzel, os quatro sobreviventes vão para você, da pista de atletismo, da esquerda ali de camisa branca, o Neto trazendo aí uma garrafinha d'água, o Fulman na cadeira sendo levado pelo Alan Ruschel e na direita o nosso colega de imprensa, o Rafael Renzel. Final de semana, Fox Sports mostrou o jogo entre Chapecoense e Palmeiras e o momento de muita emoção do Fulman foi quando ele recebeu a terça da Sul-Americana. E eles que participam neste momento, os presidentes das duas equipes das homenagens. Primeiro homenageado é o Fulman, como nós estamos acompanhando aí o registro da participação do jogo da amizade, o jogo da solidariedade aqui no Nilton Santos. Esse aí é o presidente da equipe do Atlético Nacional, Juan de la Huesta, neste momento, conversando ali, dirigindo algumas palavras para o zagueiro Neto. Com relação a Alan Ruschel e Neto, seguem no trabalho de recuperação para voltar aos campos de futebol. Uma previsão aí, perspectiva de, sim, talvez seis meses, mas convenhamos, neste momento não é o mais importante. Daqui a pouco teremos as duas equipes no gramado, na imagem do vestiário da seleção brasileira para você, Brasil e Colômbia. Neste amistoso internacional, valendo como teste para a equipe do Tite, para o time do Peckerman, a equipe colombiana fora das zonas de classificação para a Copa do Mundo, nas eliminatórias. E a seleção brasileira liderando o grupo dos times da América do Sul. Vimos o vestiário do Brasil, e aí o vestiário da equipe da Colômbia vai acompanhando já já toda a movimentação. E agora subindo as escadas do Azevedo. Vem aí o time do Brasil. Então a seleção brasileira e a seleção colombiana também, e o Simon, falando da arbitragem. A passagem de todo o time do Brasil, todos os jogadores vão cumprimentando o Ruschel, o Fulman, o Neto e o Rafael Hensel. Todos os jogadores da seleção brasileira. Os dois times já estão definidos, já estão escalados. Daqui a pouco nós vamos confirmar para vocês como entra a seleção brasileira e também o time da Colômbia. A escalação da seleção brasileira para você, aqui na tela do Fox Sports. Brasil com o Everton no gol, número um. Fagner pela direita, número dois. Pedro Jeromel, três. Rodrigo Caio, quatro. E Fábio Santos, meia dúzia. Meio de campo da seleção brasileira, oito. Wallace, quinze. William Arão, dez. Lucas Lima. E Diego Souza com a número nove. Dudu, tem a camisa número onze. Robinho, com a camisa número sete. A seleção brasileira comandada pelo técnico Tite. Time da Colômbia definido. A escalação da Colômbia. Como chega aí a representação colombiana do técnico José Peckerman. O argentino coloca Gonçalves no gol, número um. Quatro, Boca Negra. Dois, Felipe Aguilar. Meia dúzia, Tecídio. E número dezenove, Farid Dias. Meio de campo, Abel Aguilar com a número oito. Uribe, com a camisa número onze. Maquinelli Torres, é o número vinte. Copete, com a camisa número quatorze. Borja, com a camisa número nove. E o Théo Gutierrez, tem a camisa número dez. É o ataque de José Peckerman. Aqui no Nilton Santos. Nossa solidariedade e abraço carinhoso a todos os familiares daqueles que partiram naquele voo, naquele acidente trágico. Os familiares, nosso abraço carinhoso também em nome de toda a equipe dos canais Fox Sports. Tá aí o árbitro Jorge Inácio Balinho. Como eu já disse, o Simon é da FIFA. É aqui na bola, vai começar o jogo aqui no estádio Nilton Santos. Já recebe o ok aí o árbitro Jorge Inácio Balinho. Ótimo jogo pra você. Autoriza o árbitro. Rola a bola aqui no estádio Nilton Santos. Começa Brasil e Colômbia. Farid de Dias preferiu carregar ali pelo meio. Arão tentou, cortou por baixo, apenas parcial. Théo Gutierrez perigoso fez abertura, o cruzamento. Fagner consegue cortar. Sobra ali pela esquerda. Tá jogado o Robinho com o Lucas Lima. Daí o ventrosamento. Vai embora a seleção brasileira. Parte pro campo de ataque com velocidade mais uma vez. O toque pra trás. Arão tentou. A enfiada de bola pra dentro da área. Era boa. A chegada da seleção brasileira. Olha o tiro perigoso. Passa raspando a trave. Perigo do Borja dominando, batendo. E a bola passa muito perto do gol. Robinho. Chega por lá também o Fábio Santos. Insistindo a seleção. O passe é bom. O toque pra trás da finalização. Deixa um pouco mais atrás com tranquilidade. Ali o Rodrigo Caio. Olha o Lucas Lima. Já ligação rápida pelo meio. Seleção brasileira mais na base da velocidade. O lançamento partiu. Pintou. Vai fazer. Sumiu. Pegou o Gonzalez. Pra perder. Neste sábado. Final de semana pra você. Olha o Brasil. Cruzamento é feito. Sobrou. A chance. Limpou. Dudu. Tiro pro gol. Sai esquerda e vai pra fora. A bola trabalhada no ataque. Dudu dominou. Tentou limpar o corte de esquerda. Já mandou de primeiro o Willian Arão. E veja aí o lance. Dando um susto. Ali no goleiro Gonçalves. Troca de lado. Tenta jogar com o Fagner. Nas costas dele o passe. O lançamento pelo meio. A liberdade. A chance. Se cortou por baixo. Na hora certa. Ali o Rodrigo Caio. Diego Souza pra dentro da área. Exatamente como o centroavante do time. O giro do Wallace. Mais uma vez o Lucas. Evita o cruzamento. Prefere o passe curto. A bola pra área. Lucas dominou. Disparo. Pegou o Gonzalez. Se vira aí Gonzalez. Outro ângulo pra gente acompanhar. A jogada foi boa. Gonzalez defendeu. Tem escanteio. O time do Brasil. Vocês participam com a gente. O primeiro aí com a bola parada. Lucas Lima. O cruzamento é feito. Olha o gol. Passa essa bola. Impedimento foi marcado. É tudo gol, hein? Olha o cruzamento. A imagem perfeita aí. Pro assistente. Tentou a jogada. Vai insistir. Pelo alto. Toque na trave. Uribe foi lá pra dentro. Ela passa pelo Borra. Uribe toca. Ela explode na trave. Subida dentro da área. A marcação era do Fagner. Que fez. Saiu o desvio. A chance dá pra bater. Limpou. Carregou aí do time do Brasil. Robinho por ali. Girou e bateu pra fora. Acabou passando o Borra. Tem dois na marcação. Puxou. A abertura pela esquerda. A chance pra fazer o cruzamento. A bola chega na área mais uma vez. Maquinelli bateu pro gol. A bola vai pra fora. Faz a boa jogada. Olha o Diego Souza. Cansou de ficar lá na frente, hein? Resolveu voltar um pouco mais. Mudou o estilo. Arão disparou. A bola foi pra fora. Pode ter sido, né? O que o Tite... Apesar que eu tô vendo ali, o Tite tá bem caladão, né? Mas eu... Gutierrez. Tocou pelo meio. Maquinelli. Guteu Gutierrez. Na finalização. E na hora H. Chegou o óbito da Colômbia, né, Simão? Exatamente. Muito impedido. O assistente Gabriel Chade levantou a bandeirinha e o árbitro confirmou. No primeiro tempo, o Brasil com 10 jogadores. Vai bola pra dentro da área. Fagner por ali de primeira. Devolveu. Lucas Lima dominou. Vai bater em cima. A marcação. O Robinho não levanta mais, hein? Pelo menos nesse primeiro tempo. Dá a pinta de que não vai levantar mais. O árbitro vai terminar o primeiro tempo. Final de primeiro tempo aqui no Newton Santos. zero para o Brasil, zero para a Colômbia. E o nosso capitão Robinho dá a impressão de que a coisa é mais séria com ele. E o carro da Colômbia também já entrou com a camisa número 15. Eu vou confirmar aqui a mudança. Theo Gutierrez sai. E duas alterações na seleção colombiana. Duas alterações na seleção da Colômbia. Eu vi que saiu o Theo Gutierrez. Já, já eu vou confirmar, então, as duas substituições no time colombiano. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio Newton Santos. Segundo tempo do amistoso. O jogo da amizade entre Brasil e Colômbia. Saída no segundo tempo pertence à equipe colombiana. Rola a bola! Começa o segundo tempo para você. Acompanhando aqui no Fox Sports. Brasil e Colômbia. Saída do time brasileiro na segunda etapa. Brasil, daqui a pouco, o Zinho, nosso convidado especial, fala dessas alterações na seleção brasileira. Fábio Santos saiu. Robinho e William Arão. Então, umas três mudanças no time do Brasil. Que vai para o campo de ataque. Aí, na entrada da área, o passe para a linha de fundo, o cruzamento do Brasil. Do Brasil! Abre o placar aqui no estádio Newton. Bola para dentro da área. As substituições do Brasil. A velocidade pela direita. O desvio no toque de cabeça. Está lá! Olha o Fagner. O desvio. Dudu por ali. Balança a rede. E aí, vamos para a cobrança. Boca Negra por ali. Ele e o Montanha. Árbitro argentino toma a distância. Ainda discute ali com a formação da barreira do time do Brasil. Tem o jogador do Brasil que está sendo empurrado ali. O Diego está lá no meio. Boca Negra partiu. Bateu por cobertura! Defendeu o Everton! Olha aí, ó. Pé direito. Como ele tira da barreira. Jogando pelo alto. A bola difícil foi buscar o campeão olímpico, Everton. Na área. No sistema defensivo. Lá para a segunda. Trave a bola por cima do gol. E agora é apenas o tiro de meta para o Brasil. Neste sábado, o Fó de Ego Souza espera o cruzamento. A bola viaja pelo alto. Fica mais fácil nesse balão para o goleiro Gonzales. Seleção Brasileira está vencendo o jogo. Dudu. Dois minutos no segundo tempo. Pé de calma aí o goleiro Gonzales. Nesta sexta, assista ao vivo os jogos de volta da primeira fase da Comebol Libertadores Bridgestone. A bola começa a rolar às oito com o Wanderers e o Universitário de Sucre. Que fizeram um jogo de cinco gols na ida. Jogos que foram na segunda-feira. Olha o Berril. No cruzamento. A bola venenosa passando por todo mundo. Ainda o time colombiano tentando o gol de empate. O Brasil vencendo por 1 a 0. Vai para dentro da área. Sábado. O bolo corte é feito mais uma vez pelo Jeromel. Tenta aí a seleção colombiana. Aperta. Ainda no campo de ataque. Tenta se livrar. Na marcação. Mola-se por ali. Não consegue tirar. Que bola venenosa. O corte acontece. O técnico Tite. Olha aí o time do Brasil escapando com o Diego. Carregou pelo meio. Sai com facilidade da primeira marcação. Inverte o jogo. Tentou pela esquerda. Vem o Brasil escarpa por ali na primeira participação. Para dentro da área. Pinto. Pegou o goleiro Gonzales. Tranquilidade. Tem personalidade para vestir a camisa da seleção. Tem a cobrança. O time da Colômbia. Vai bola para dentro da área. A preferência. O toque mais atrás. Boca Negra por ali. O cruzamento. O toque. O Everton vai subir. Pegou na pequenária. O Everton. Essa é a falta no goleiro. Simão. É isso aí. Todos os jogadores saem para o aquecimento. Ficam ali do lado do banco. E claro. Ficam ali olhando para o Tite. Nézinho. É. Mas para ele entrar tem que sair o Dudu. O Dudu está bem no jogo. O Dudu fez o gol. O Dudu é um jogador de velocidade. E chegou. Pintou para fazer. Pegou. Gonçalves. A posse de bola do time colombiano. O que tem que fazer o Brasil. Além do segundo gol. É claro. Lançamento é bom. O Bandeira levantou. Ele ficou parado no meio de campo ali. O assistente número dois. Observou o posicionamento do Camilo. Está aí o assistente dois. O Gabriel. E o Simon. É. Lá no meio do campo. Estava o jogador que levantou o braço e que dava a condição. Bem no meio do campo. Magne para o Wallace. Toca a bola do time do Brasil. Vence o jogo por 1 a 0. Inverte a jogada. Olha o Camilo. Jogando em casa. Tirou lindo o Camilo. Levou. Tirou de 3. Protegeu. É bom jogador o Camilo. Camilo. Camilo show. Levou. Puxou. Mete uma caneta aqui. Escapa o Camilo. Para o Tite toda hora. Olha a cobrança de falta. A batida para o gol. A bola na rede do lado de fora. Mas é bom que esse é o lance que engana muito o torcedor.